Sonho do Tetra, já já, aqui no Globo Esporte. Nesta segunda, 15 para as 2 da tarde, fique ligado no video show 2 e meia. Então isso quer dizer que ele tirou a minha sorte? Sorte no amor na sessão da tarde. E logo depois, vale a pena ver de novo Caras e Poucas. Páscoa da Super Economia é no Descontão. O melhor em peixes para a sua semana santa é aqui. Confira, picanha importada 33,98 kg. Corvina inteira 7,49. Venha lucrar mais com nossas ofertas. Vocês são sobreviventes de uma espécie em extinção. O homem, homem. A missão de outros pais é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como homem. O futuro da humanidade está em suas mãos. Chegou Old Spice. O desodorante do homem, homem. O único com partículas de cabra macho. Começa o jogo. Ele deriva o casal. Matou no peito, chutou, marcou e correu para a banca. O jornaleiro lança o álbum. Ele pula e agarra o seu. Chegou o álbum de figurinhas licenciado oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014. Já nas bancas. Sua Arena LG. A festa agora é em casa. O novo LG G2 vai fazer bonito na sua arena. Toque duas vezes na tela para ativar. Alto retrato e volume. Tudo ao alcance do seu dedo. Fotos perfeitas até em movimento. E uma senha para você, uma senha para os outros. A minha arena já tem esse smartphone. Quer ter o seu? Acesse o site. Teirão Nacional tem de tudo. Os preços mais esperados do ano. Piso tipo A de 13 por 11,90. Tinta acrílica hidrotintas de 63 por 59,90. Bacia com caixa acoplada de 170 por 159,90. Pelha Brasilite de 14 por 11,90. Bota abrir alumínio de 429 por 399,90. Em até 12 vezes, sem juros, sem entrada e 5% de desconto no cartão, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo pro seu lar. Daqui a pouco no Jornal Hoje, vamos falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A cada uma hora, três denúncias desse crime são registradas no Brasil. E ainda, carro novo ou usado. A venda de seminovos aumentou quase 10% nos três primeiros meses desse ano. E nossos repórteres na Itália visitaram uma das melhores feiras de imóveis do mundo, em Milão. Na sala de emprego de hoje, vamos falar sobre pós-graduação ou curso livre, que você pode fazer pela internet mesmo. É no Jornal Hoje. Até já. No bloco tem Neto Baiano. Ele foi o cara da semifinal de ontem contra o Santa Cruz. E olha, por pouco, não jogou ontem. Quase ficou de fora da partida. A gente explica já já, aqui no Globo Esporte. Está a fim de curtir um filminho tranquilo hoje? Então fica para a próxima, porque Silvester Stallone e seus amigos têm uma nova missão. Qual é o plano? Procurar, achar e matar. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Eu não troco a GVT por nada, não. Ainda até brinco com alguns amigos. Gostou? Vem também. Experimente 15 megas sem custo por três meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Você segura qualquer atacante e diz uma coisa, de onde é que vem tanta garra? Segura, Davi. O pai, o pai. Segura, Davi. Segura, Davi. Ah, acho que é vocação mesmo. Agora é nossa vez de dizer, segura, Davi. O Brasil está conectado com você. Seguros Unimed, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Cumpre Cimento Simpor e concorra R$ 500,00 todo dia, uma casa nova e outros prêmios incríveis. Promoção Prêmio Simpor todo dia. Acesse ganhetododia.com.br. Cimento é Simpor, um produto intersemente. O gigante faz um desafio ainda maior. Insinuante. Agora é saudão de gigante. Lavadora automática 8 quilos, só R$ 89,80 mensais. Fogão Inox 4 Bocas é saudão para levar tudo, R$ 35,80 mensais. Liquidificador Valida com filtro ou ventilador Arno, R$ 79,90. Insinuante. Agora o desafio é no saudão. Mesa para quantas? Só para homens. Tá, agora a gente está com a espera de uns 30 minutinhos. Ah, o que é isso? Tem como dar um jeitinho. Daqui a pouco eu vou sair para fazer show. Infelizmente não, senhor. Você não está me reconhecendo? O senhor não me é estranho. Wesley, garota safada. É isso. Que pouca vergonha. Segurança. É bom ficar ligado. Vem aí o São João da Capitária. Seu safadão! É um safado mesmo. Pode levar. Não. Futebol 2014. Oferecimento Volkswagen. A escolha que faz a diferença. Vivo. 4G com clus da Vivo pega bem. Itaú. Sua torcida. Isso muda o jogo. Skull Beats. Para noites extremas. Johnson & Johnson. Listerine. Todo poder para sua boca. E Coca-Cola. Coca-Cola e feijoada. Uma grande dupla. Coca-Cola. 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 Coca-Cola.